Soca, soca é tchaca Soca, soca é tchaca Soca é tchaca Tchetera, tchetera Tch requirements Plus a latinha, se amarrem, tchetera, raspadinha O salatinha se amarra em tchaca raspadinha Toda cheirosinha e apertadinha Toda cheirosinha e apertadinha Então toma botadão, então toma empurradinha Sequência de soca firme na xereca da novinha Então toma botadão, então toma empurradinha Então toma botadão, então toma empurradinha Sequência de soca firme na xereca da novinha Então toma botadão, então toma empurradinha Sequência de soca firme na xereca da novinha Soca dão, soca dão, soca dão O salatinha elca, soca tchaca, com pressão Soca dão, soca dão, soca dão, soca dão O salate é caçocateca Com pressão, ca trepa treca Pula, pula, caquica na pica Sem dó, capocotô, capocotô, capocotô Ela falou pra amiga que me é pior Que é melhor, capocotô, capocotô Ela falou pra amiga que me é pior Que é melhor, salate é o mané É o homem, o homem tá aí Valeu peita não, mané E se é o salate é o caralho Só lança as braba Braba, braba, caralho Só lança as braba